Meu Jesus, eu te amo Eu faço tudo pra viver a vida com você Serramou seu sangue num calvário Para salvar a vida de um povo pecador Mas ressuscitou e está ao lado De um Deus tremendo vivo que tanto nos amou Nunca pensei em encontrar um amor igual ao teu Que me fizeste entender a vida, grande Deus Quero seguir eternamente os teus passos, os teus passos Não há como negar esse amor Meu Jesus, eu te amo Eu faço tudo pra viver Meu Jesus, eu te adoro Sou a menina dos teus olhos Minha vida é você Meu Jesus, eu te amo Eu faço tudo pra viver a vida com você Meu Jesus, eu te adoro Sou a menina dos teus olhos Minha vida é você Nunca pensei em encontrar um amor igual ao teu Que me fizeste entender a vida, grande Deus Quero seguir eternamente os teus passos, os teus passos Não há como negar esse amor Não há como negar esse amor Meu Jesus, eu te amo Eu faço tudo pra viver a vida com você Meu Jesus, eu te adoro Sou a menina dos teus olhos Minha vida é você Meu Jesus, eu te amo Eu faço tudo pra viver a vida com você Meu Jesus, eu te adoro Sou a menina dos teus olhos Minha vida é você 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 Abertura